Certo, então assim, você não me conhece, você não sabe da minha vida, eu sei que é muito fácil, né, você achar, não, é um artista, essa pessoa, parece que é de mentira, né, parece que essa pessoa não tem sentimentos, tem, eu tenho família, tenho sentimento sim, né, eu me machuco pra caramba, então é isso, então assim, pensa antes de falar, se você não tem certeza, não acusa, não se mete, né, e tenta ter um pouquinho de conhecimento também, tenta buscar, né, tenta procurar, a pessoa tá, vai dar um Google lá rapidinho, né.